Olá, meus nobres! Como vocês estão? Eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo longo do meu canal. Aqui eu conto histórias ou vem da ficção e o sobrenatural, mas às vezes podem ser reais. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um jogo Flash, que de início parece ser um jogo bobinho, simples, mas vocês não fazem ideia o que esse joguinho infantil esconde nas profundezas da escuridão. Tomem muito cuidado, pois o que eu vou contar pra vocês agora contém muitos gatilhos e temas sensíveis que se eu listar aqui, eu perco a minha conta. É isso, meus amiguinhos! Depois não digam que não avisei. Então vamos lá! Existe uma série de jogos chamada Laces, ainda feita no Flash, que não existe mais. Ou seja, jogos muito antigos que eram hospedados num site estranho chamado de LaceGames.com. Atualmente, a maioria dos navegadores como Opera, Mozilla, por exemplo, não suportam mais jogos feitos no Flash. Teve um usuário chamado Charchar887, que conseguiu recuperar todos os jogos da Lace, jogou todos eles, depois postou eles no YouTube. A série de jogos é dividida em três partes, o guarda-roupa de Lace, o restaurante de Lace e, por último, o pet shop de Lace. Nesse vídeo aqui, meus nobres, vou falar sobre o primeiro episódio da série, ou seja, guarda-roupa de Lace, que é um vídeo mais introdutório. Tem uma aparência de um jogo bem antigo mesmo, 4x3, trilha sonora de fundo, design simples, a estética perfeita dos anos 2000, por aí. Logo no início, aparecem aquelas mensagens de início de jogo, aí temos que colocar roupa no personagem, que combine com cada situação, onde ela estiver. Lace tem um dia agitado hoje. Pela manhã, ela é para esperar de um piquenique no parque, então na tarde ela deve ir às compras. Finalmente, ela terá um encontro hoje à noite com um cara mais fofo. Ufa, mas só um problema, ela não tem ideia do que vestir. Quando a gente clica no play, a tela buga e fica naquele filtro negativo por meio segundo. E aí que surge uma mensagem estranha. Ajudar Lace. Ajude a Lace? Como assim? O que isso significa? Bom, o restante é normal. Artes feitas no pente, roupas simples cartunizadas para vestir a personagem. Parece ser um jogo infantil. Esses jogos eram muito famosos na época e eles eram focados num público mais feminino. Então assim que a gente acaba de vestir a Lace, ela vai para o piquenique dela. Mas é aí que as coisas começam a sair do controle. Vocês estão vendo isso aqui? Que b**** é essa? Um rosto olhando, vigiando a Lace. Peraí, será que isso está conectado com aquela mensagem que a gente leu no começo? Ajude a Lace. Bom, bem provável que sim, mas vamos continuar. Antes de ir para a próxima tela do jogo, embaixo do rosto macabro aparece outra mensagem, dessa vez escrito. Eu te amo, Lace. A gente pode pensar que é algo elogiando o nosso personagem, mas... e se for outra coisa? O jogo mostra que o próximo passeio é no shopping, só que a moça começa a ficar um pouco estranha, desconfortável, mas tirando isso tudo normal. Então a gente veste a Lace para ela poder se divertir nessa nova fase. Só que de repente o telefone toca. Oh meu Deus! Quem será que é? Eu não faço a mínima ideia de quem pode ser. Lace. Lace, você viu minha taxa, Lace? Eu posso esperar no meio da Lace. Eu vou te... Eu vou te dar uma boa noite para você, Lace. Amanhã. Tchau, tchau. Beleza, então tá, né? Agora a gente sabe que a Lace vai encontrar alguém no shopping. Vocês lembram que no início do jogo tem aquela mensagem falando para a gente ajudar ela a se arrumar para um date? Meus nobres, se esse for o date, eu acho que a nossa personagem está em perigo, não acha? As batidas do coração, som da respiração ofegante, isso nos faz ter certeza, meus nobres, que isso com certeza não é um date, um rolê ou um encontro. Isso é um caso de stalking. Ou seja, Lace está sendo perseguida por um stalker. E o maluco que tá atrás dela está na janela, estava nas árvores no piquenique, sempre observando Lace. O jogo começa a bugar demais e assim que a gente termina de arrumar a Lace, troca a tela e aparecemos no shopping. Mas de repente, mostra umas mensagens estranhas na tela. Por favor, me ajuda, ele vai me matar. Beleza, chegamos naquele date que o jogo nos prometeu desde o início. A música fica muito estranha e em uma das opções do guarda-roupa dela, a gente consegue ver uma mensagem assustadora. Há um estranho em frente à sua porta. E quando clicamos nessa opção, aparece esse presente. Por favor, não abre, por favor, não abre, por favor, não abre. É, meus nobres, ela abriu. Bom, a gente sabe que aquilo não era chocolate. E depois disso, o telefone toca de novo e a nossa personagem atende. Bom, dá pra entender agora que Lace está sendo forçada a fazer as coisas. É como se não fosse a gente, jogadores, que estivesse controlando ela. Mas, na verdade, um outro player. E Lace pede socorro, ajuda o tempo inteiro. Inclusive, nessa parte do jogo, aparece uma mensagem dela falando Por favor, não me faça ir pra fora, por favor. Mas, enfim, não tem jeito. Alguém acaba de vestir a Lace pra ela ir nesse encontro com o Malu Ops, com o admirador secreto dela. A tela do jogo muda e ela aparece do lado de fora da casa. E aparece uma mensagem dela perguntando O que você fez? Eu tô em choque. E assim, meus amiguinhos, o jogo termina de uma forma macabra e visceral que eu não gosto nem de lembrar. Enfim, aí só reinicia o jogo como se nada tivesse acontecido. Nessa primeira parte da série, guarda-roupa da Lace, é basicamente a Lace sendo perseguida por um stalker E no final, ela é forçada a sair de casa e perde sua vida de uma forma brutal. E a gente pode notar que Lace sabe que está no jogo, e o final é inevitável, e esse é o fim de game para ela. E todas as vezes que reiniciarmos o jogo, ela revive esse fim várias e várias vezes. Bom, espero que tenha curtido a história dessa semana. Não esquece de deixar o like e se inscrever aí pra me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo macabro pra vocês. Até a próxima, meus nobres amiguinhos.